Já que abrir esta porta significa que eu devo passar Já colocaram coisa nessa tua cabeça picanar Tu sempre me magoas mas eu tenho tempo a disfarçar O coração me doeu quando disseste e sai da minha casa Só não te esqueças que ainda temos crianças Só não te esqueças que um dia dormeste na minha cama Só não te esqueças que juramos nunca nos deixamos O coração me doeu quando disseste e sai da minha casa Oh mátale, não me fecha a porta na cara Oh mátale, pelo menos obvio que eu vou te falar Oh mátale, não me fecha a porta na cara Oh mátale, pelo menos obvio que eu vou te falar Oh mátale, não me fecha a porta na cara Oh mátale, pelo menos obvio que eu vou te falar Oh mátale, pelo menos obvio que eu vou te falar Oh mátale, pelo menos obvio que eu vou te falar Amor, abre sua porta Já não tô a aguentar mais Só fico a chorar Não me fecha a porta na cara E se bazar se embora Meu filho reclama Volta só mamar Não me fecha, só mais portar a... E aí